Exatamente Letícia, o V-Sport que já funciona na Avenida Artu Bernardes para toda a população de campos vai passar agora a ter um outro endereço também aos domingos que é em Guarulhos. Quem vai conversar com a gente é o presidente da Fundação Municipal de Esportes, Rafael Tuim. Rafael, como que vai funcionar agora lá na área de Guarulhos? O V-Sport foi um sucesso na Artu Bernardes, a gente fechou da Beira Valão a BR-101 aos domingos de 7h30 a 1h30 da tarde e a população está podendo correr, andar de bicicleta e se divertir. É devolver campos para os campistas. E a população de Guarulhos estava pedindo para a gente também para fazer alguma coisa lá de lá. A gente estudou junto ao IMTT, junto à Guarda Municipal e avaliamos que a Beira Rio, ali mais ou menos do Exército, até aquele difícil Concorde, a gente vai fechar totalmente as duas vias, as duas pistas. Tem a Praça da Paróquia Santo Antônio ali que também o padre adorou a ideia, a gente vai trazer a população para ali. Então vai ter brinquedo, vai ter... Isso é pago, tá gente? É pago os brinquedos. O local é de graça para a gente poder ir levar a família, brincar, não tem que pagar nada. Agora vai ter pipoca. Então a gente vai fomentar o comércio também e dar qualidade de vida, brincadeira para a população de Guarulhos que eles merecem. Exatamente. Tem outra questão também que está chegando o fim de ano, né? E aí como que vai haver essa questão da Via Esporte lá? A gente sabe que a gente vai entrar agora no mês de dezembro, né? As pessoas procuram muitas praias. Como que vai funcionar lá para o final do ano? É, Arthur. A de Guarulhos, Via Esporte Guarulhos, na Beira Rio, ali perto do Exército, vai ficar direto, funcionando aos domingos, fechada para trânsito, para a população poder brincar à vontade. Ali, a partir do Natal, somente do Natal até o Carnaval, a gente vai liberar para o trânsito por causa do grande fluxo de carro, da Arthur Bernardi por causa do grande fluxo de carro, que vai para a Farol de Santo Amé também, e também pela quantidade de guarda municipal que a gente tem, que vai muita gente para a Baixada e para a Farol de Santo Amé. Então, vai funcionar as duas diretas. Somente no Natal, ao Carnaval, Arthur Bernardi vai ser... O Via Esporte não vai funcionar, vai funcionar para trânsito livre. Então, só reforçando que nesse próximo domingo já acontece o Via Esporte lá em Guarulhos, na localidade de Guarulhos. É, e vai ter uma missa campal na praça, no Coreto, com o padre lá da igreja. Vai ter um trio elétrico, a postura está incentivando os ambulantes a irem para lá registrados. Quem quiser, isso é importante dizer, quem quiser vender sua pipoca, seu cachorro quente, só passar na postura, cadastrar, registrar para poder vender, porque a gente acredita que vai atender de duas a cinco mil pessoas por domingo lá. Então, esse domingo já acontece em Guarulhos a partir das sete da manhã, até que horas? Sete e trinta às treze e trinta. E a missa é nove horas. Então, está ótimo, Rafael. Muito obrigada pela sua participação. Então, é isso. Letícia, mais um local para a população de Guarulhos e agora ter, aos domingos, um dia bem divertido e animado. Faça chuva ou faça sol, segundo o presidente da Fundação Municipal de Esportes. O Via Esporte acontece tanto na Tubernardes quanto agora na localidade de Guarulhos. Volto com você aí no estúdio.